E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e vamos lá pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a como calibrar os sensores da sua Mi Band 4. A Mi Band 4 é uma pulseira que o pessoal está me perguntando muito sobre esse assunto e eu resolvi explicar para vocês como fazer essa calibragem de sensores da sua Mi Band 4. Então vamos lá, vai ser bem simples, basta você ter o aplicativo Mi Fit instalado no seu celular e sincronizado com a Mi Band 4. Aqui o aplicativo já está aberto, você vai precisar fazer o que? Manter o Bluetooth do seu celular ligado, a sua Mi Band também por perto e como fazer a calibragem? A gente vai vir aqui em perfil na parte inferior e um pouquinho aqui mais para baixo, aqui ó, registro de comportamentos. Aqui mesmo é só clicar em cima e aqui tem diversos perfis pré-selecionados que você pode clicar aqui. Aqui não são todas as tarefas que ele pode fazer uma calibragem, mas por exemplo, eu gosto de fazer muita escadaria, muita escadaria para atividade física. Então eu poderia utilizar aqui ó, subir escadas. É só clicar aqui em cima e na hora que você começar a sua atividade diferenciada, que pode afetar o sensor da sua Mi Band de alguma forma, é só você clicar aqui no play. Ok, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui e ele vai começar a fazer essa gravação. Eu só vou clicar aqui em pausar, tem que selecionar e ok. Só finalizei aqui ó, dá um cancelar, não, peraí, opa, beleza, cancelar. E também vou dar outro exemplo aqui, por exemplo, transporte público. Muita gente fala que, ó, estou dirigindo o ônibus. O ônibus ele tem até uma vibração diferente do que o carro. No ônibus eu sinto que às vezes fica contando mais passos do que dentro do carro. Aqui ó, você tem as duas opções, colocar aqui em dirigir ou em transportes. Também tem questão, quando você for fazer esportes, por exemplo, basquete, badminton, pigpong, que você balança muito o braço. Também você pode colocar como registro de comportamento, escovar os dentes. Tem N formas aqui de você fazer a calibragem do sensor da sua Mi Band. E é isso pessoal, é bem simples. É só vocês irem fazendo os registros de comportamento na sua Mi Band 4, que ela vai ficando mais inteligente. Ela vai registrando essas atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Foi uma dica rápida, objetiva, não quero fazer enrolação. E quem gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ficou dúvida, deixe aí nos comentários. E valeu por ter assistido. Não se esquece de se inscrever aí no canal para sempre receber novidades. E valeu pessoal, fui!